E aí, webespectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monox, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Trazendo para vocês aqui um vídeo com a Feiticeira Escarlate Galera, dessa vez a gente vai fazer um Cosmic Trial, ok? Estou jogando no Test Center, lógico, porque eu não tenho equipamentos com a Feiticeira Escarlate Embora eu tenha colocado um Mangok e um Fight for Lose Acho que o Master Fight for Lose Guild nela, tá? Que são do meu Iron que eu tirei para colocar nela só para fazer este vídeo, tá? Galera, a gente vai fazer o Cosmic Trial, que é uma parada bem chata, bem difícil de fazer Tanto que... O ônibus passando? Eu só consegui fazer no meu Iron aqui no Test Center Para vocês verem que eu não sou preparado lá no normal para fazer Mas aqui na Test Center a gente consegue fazer Só aproveitando para gravar um monte de vídeos no Test Center enquanto está aberto Porque ele não fica aberto direto, né? Então... Feiticeira Escarlate é uma ótima farm Então por isso eu acho que a gente vai conseguir fazer com ela Eu utilizei aqui a Cleia como Team Up, tá? O que vai ser muito bom Porque a Cleia é muito boa, é uma Team Up muito forte E... A gente tem que matar muitos aqui Até que eu não estou tomando muito dano com ela não, hein, galera Por enquanto, daqui a pouco começam a vir uns fortes Umas waves bem fortes E bem chatas Vou ficar paradinho aqui fazendo isso aqui Cadê? Cadê as waves? Aí, ó, começou, ó Tá vendo, galera? São bem fortes, daqui a pouco eles começam a dar aquele dano lazarento E o bom é que a Cleia, a Cleia é muito forte É um Team Up muito bom Que eu vou, eu estou juntando grana para comprar na minha conta principal Porque ela é OP, cara OP mesmo E eu tenho que ter ela Vou utilizar aqui a nossa SIG É... Você não pode morrer, galera Não pode morrer Aqui no Cosmic Trial Tá? Se morrer já era Você não consegue passar Ok? A Madame Hydra, ela chega num momento que ela fica Invulnerável, galera Se ela ficar invulnerável Você tem que procurar Um camaradinha Que cósmico ia matar ele Que é o que dá, tipo, um buff nela Acho que a minha Cleia morreu Ou pelo menos ela sumiu Aí ela está ali Ok Deixa eu conferir a Cleia aqui Ok Matamos a Hydra Agora vem a segunda parte Que é chatona também, ó Eu vou matar esse monstro Um monte aqui E tem tempo, galera Tem tempo Olha lá, ó 4 minutos 5 minutos no total, né? Já está Já caiu pra 4 E tem que matar Mais 50 monstros ali Vamos lá Vamos matar aqui Não pode ficar dando bobeira, não Se não Não passa Esse negócio aí E sim Tá pra vocês Na sua conta principal Tá? Na titular Servidor comum Vocês só vão conseguir passar isso aqui Se vocês tiverem equipados Todos os itens 69 De preferência, tá? 66 dá pra passar? Dá Mas de preferência 69 Ok Façam Com equipamentos 69 Legendary de preferência 80 Tá? Por quê? Porque dá mais dano Dá mais tudo Muito mais bônus Legendary 80 Com isso Vocês vão Vai precisar ainda aí As suas Seus artefatos Quase full Tá? Os artefatos tops Tem que ter artefatos tops Senão vocês não vão conseguir A mais confeite de escalagem Tem que ter uma gok Tem que ter alguns itens mais boladões Com Iron Man também Ok? Senão fica Bem difícil Vocês passarem E Já Já chegou Que o cara Ai Cuidado Vem aqui O que eu vou fazer? Vou lutar nele Ai galera Na sua conta principal Tem que tá Bem forte Com o personagem Pra vocês conseguirem Passar Aqui Aqui tem que matar esse aqui Que deu um buffzinho Aquele mesmo esquema Mata A sentinela Que tira o buff do Red Skull Mata a outra sentinela Antes que der o buff nele Aí ó Passou Esse aqui Terminou Esse aqui galera Já tem o Cosmic Mintdown Liberado Ok? Você já pode Dar um retorno Bzinho que você retorna Tô no pra Avenged Stories Link Vocês vão ver Que Install Patro Cosmic E Indústria City Patro Cosmic Liberados Ok? Lembrando que Isso foi feito Porque Muita gente Sem equipamento nenhum Sem praticamente Sem nada Peladinho mesmo Tava vindo Pra Mintdown Pra Farmar item E Ficava só morrendo 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 Não fazia diferença nenhuma E É ruim Isso Vocês verem que Aqui ó Bem Equipadinho Não tá Fazendo tanta diferença Entendeu? Porque São fortes Os monstros de Mintdown Cosmic São muito fortes Galera Então Se vocês não tiverem Equipado Galera Nem tenta Vim pra cá Nem tenta fazer Vocês vão nem passar Do trial O trial Foi feito justamente Pra isso Então Se não aguentar Nem tenta fazer o trial Porque trial Também é bem forte E Vocês estão vendo Aqui que eu tô No perrengue Pra matar esses aqui Mesmo que Equipes boladões Aqui do test center Não é fácil Ó Minha Cleia morreu Pra vocês verem Como que é Chamei de volta Vamos pegar o taskmaster Primeiro Que o taskmaster É o mais fácil De matar Aqui Taskmaster Opa Quase hein Quase morri Quase morri Um já foi Ó Falhou o evento Por que? Eu cheguei Já tava acabando Mas ainda assim Matei o taskmaster Pra vocês verem Que não é fácil De matar Bom Enfim Recomendo vocês Colocarem a ult Da Feiticeia Escalache O máximo possível Tá Ela continua Uma excelente farm Como sempre Esse aqui Tem o core Mas eu não coloquei As grades do core Tá Só Mais pra dar Invulnerabilidade mesmo Enfim galera Esse foi o Cosmic Trial Com a Feliceia Escalache Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Que me gostei Se não se favorece Compartilha Com todos os amigos E inimigos Com quem você quiser Sua mãe Seu pai Seu tio Seu alô Seu paparagai Seu cachorro Quem você quiser Compartilha com todo mundo Curta a página do Facebook Me adiciona na Steam Participa do grupo na Steam Venha pra guild Bananas de Pijama Eu vejo vocês por aqui Por aí E até mais Peace